Eu sou a deputada federal Lucie Schoenack e estou aqui em Bandeirantes fazendo campanha e pedindo voto para essa dupla maravilhosa do Big & Meyer e do Merlin. Big & Meyer já é o nosso prefeito e está fazendo um trabalho extraordinário nessa cidade. Todo mundo sabe como mudou a vida desde as estradas, do atendimento à saúde, à agricultura, seja onde for. Eu assumi um compromisso de ajudar este governo, como a presidente Dilma, e estamos ajudando. Inclusive, garantimos para essa cidade, que vai vir aqui para essa administração, uma patroa de R$ 600 mil para poder fazer um trabalho de melhorar ainda mais o município. E com certeza, no próximo período, nós vamos continuar ajudando, trazendo novidades, porque nós confiamos no prefeito, confiamos nesse povo e confiamos no projeto. Por isso, votar no Big & Meyer para prefeito e no Merlin para vice é na certeza do sucesso e desenvolvimento dessa cidade para todos, como está acontecendo. Então, vote no 13, vote no projeto vencedor aqui em nível nacional com a Dilma.